Então, a gente pode ter uma situação, eu já tive inúmeros pacientes que acabam falando assim, ah, porque eu fui fazer a sessão aí e depois eu tive uma gastrite, ou depois eu tive uma dor, eu tive uma alteração. Então, sempre que o paciente tem um sintoma que eu vejo que não condiz com a fase pós-estresse, vem aqui que eu vou te olhar. E sempre eu acho uma coisa diferente. Ou aconteceu um desentendimento, ou o carro foi para a oficina e eu fiquei preocupado que não tinha dinheiro para pagar a conta. Alguma situação, depois que eu falei ali, depois que eu... Ah, a mãe trouxe o filho para a sessão e aí depois à noite o pai e a mãe vão discutir sobre aquilo que foi falado na sessão e deles acabam brigando e a criança volta a ter sintomas. Ah, não aconteceu nada, não melhorou os sintomas. Aconteceu alguma coisa em casa? Não, não aconteceu nada. Então, vem para a clínica que a gente vai dar uma olhada de novo.